Salve galera, beleza? Bom dia, aqui quem fala é o Henrique, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, nesse vídeo aqui, é... Bom, é o seguinte, eu vou estar indo ali no amigo meu ver umas peças de Kombi E eu vou estar gravando pra vocês também, hoje é sexta-feira, dia 1 de maio de 2020 E tamo aqui agora, beleza? É 9 horas da manhã, sexta-feira E vamos que vamos Queria falar pra vocês um negócio que eu mexia aqui nessa Kombi essa semana Quem me acompanha no Instagram, viu lá? Quem me acompanha aí, segue no Instagram, é... Arroba Henrique9415, né? E... Bom galera, o que eu fiz essa semana foi o seguinte, né? Eu mexi na parte elétrica da Kombi Eu mandei trocar isso aqui tudo, essa parte aqui, ó A miola, essas paradas aqui, ó Porque a Kombi não tava mais dando partido na chave, bicho Tava... Eu tinha adaptado no botão aqui Só que aí parou no botão, aí parou de tudo e parou da partida Aí eu fiquei bravo, falei Puta, mano, eu tenho que arrumar isso aqui Aí eu fui e mandei no exercista Um cara profissional mesmo, no exercista Parei de fazer gambiarras E mandei arrumar aqui A parte elétrica dela Aí o cara instalou aqui um relê, ó Ele deixou aqui, ó, tudo certinho Ligou aqui os fios e tal Mandou lá pra trás o motor de arranque Aí ele colocou um relê, não tinha relê Agora tem relê na partida E arrumou o miolo também Beleza? Então... Agora ficou o filé, ó Vamos dar aqui a primeira partida do dia Nem dei partida ainda Ah, cara E antes a chave não voltava também sozinho Entendeu? Você colocava a chave aqui Aí você dava a partida e enroscava o miolo Você tinha que voltar um pouquinho na mão Assim Ah, avi, moleque Você é louco Deixa eu acelerar, bicho Tá ficando meio que me mata Muito foda a partida dela Beleza, galera? Eu vou lá então E já volto aí Aí, galera Tô aqui vendo se eu compro esses olhos de boi É do Mercedão Não tá com o vídeo brincando Mas ficou bonito Se pido depois eu troco Vamos ver se dá negócio Não é porque é minha não Ela tem esses potas Mas pode eu ver os chassis dela Tudo originalzona Mas eu vou vender isso aí E depois vai que eu preciso Mas depois E ela não tá me perturbando Agora eu quero vender mais a carroceria E aquela lá que você tinha comprado Sem câmbio Você ia pôr o câmbio lá com redução Aquela vez? Não, aquela já foi Ah, aquela já foi A carroceria? É Ah Essa aqui eu lembro também Porra, lá em Maringá Não só em Maringá Mas aqui também tem uns caras Que a gente fica linda Fica Você já viu? Já Lá em Maringá Eu sempre tô indo pra lá Tem uma vermelha que ela tá lá no encontro Ah Bom, vocês vai pra lá também, né? Nós vai de vez em quando lá Agora parou Eu não sei se você já viu Alguma vermelha Tá, vai lá Vermelha e branca Ou só vermelha? Eu não lembro Mas direito se é vermelha e branca Cara, mas parece que é Mas tá Linda A ferramenta do camarada Tá Ah, a combinação é massa, hein? É, eu É que eu Então Eu quero participar desses encontros Também andar É que agora É que agora a voeda também É As coisas agora não dá pra ficar Tá então Com essa crise infeliz aí, cara Cada vez ficando mais Mais emagar Não dá pra você ficar agora gastando Não, não dá não Essa aqui é que você pegou da Elza Aquele dia É Deixa eu ver A Elza que tirou e só me aparece rolo Não aparece dinheiro Não Ela tinha a placa Aquele dia, eu não lembro Não Eles tinham tirado Mas eles tinham a placa Ah, tava guardado Não O documento dela eu tenho tudo Só não tem o receio Deixa eu ver Olha Caralho, você salvou essa combina, hein, Barbie Você chegou lá nos últimos segundos É, não Ó Ela tem coisa pra fazer Mas também não é tanto não O cara dá uma levantada nela, cara Só que ela é com redução Ah, ela não é mocinete ainda não, né Não É aquelas cruzetas lá, né É, ela foi a primeira que saiu 76, parece Mas tá bom Ixi Ela é o funilheiro aí Cheio de plaga lá Queria comprar a carroceria dela A lata dela? É Cadê o que eu queria Ela tá abatida Aquelas é tudo igual a lata, né Isso A lata é tudo padrão Ah, ele veio com a dele? Não, é É um que fica lá na Coab Uma marronzinha Diz ele ainda A senhora dele Confirmou Oferraram 20 mil pra ele na perua Não é que ele tava vendendo não Oferta Ofereceram pra ele vender E ele não quis Ah Ah, esses bancos aí que eu tava vendendo, ó Vê um camarada aí tirou foto, tá Deixa eu tirar umas fotos, né Aí eu falei Esse é celular ou é máquina? É, celular e máquina, né Deixa eu mandar no grupo Quanto tá pedindo esse banco? É, você falou ontem o preço, não Ela tem as rodas também É, 250 Essa aqui tá boa ainda Eu tenho uma roda boinha aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui tá boa ainda, ó Até o Coisa ficar com ela O Alexandre é o bico, ó Tá zero Então não é essa não Não, o bico tá zero Ah, é, eu pensei que você ia falar O bico tá ruim Não, a de trás aqui também, ó Não, não Eu, não Essas montadas Essa eu tinha separado até pro Alexandre Mas aí eu levou outras coisas Ele ficou de vinho Até esse farol aqui eu já separei pra ele Vem aqui, ó Até eu tô pondo uma caixinha nesse Um monte de peça de peru ali Não sei se você viu Ah, vi aqui, ó Então, eu tô separando Eu quero tudo fazer uma viagem só pra ele Ah, você vai levar tudo pra ele? Não É Ah, sim Pra ver lá o que que ele é É Aqui, ó Tem esse painhãozinho aqui também, ó Eu tô meio dando uma separada, sabe Tem um outro que eu vi aqui também, ó 120, ó Esse aqui é de perua também, ó Ah, esse é do Fusca Ah, esse aqui é do Fusca? É E a diferença, sabe Eu não sei se você sabe Que do Fusca ele é caído aqui, ó É o mesmo relógio Ah, tá Só muda o velocímetro É a mesma bosta Por isso que eu nem Coloquei pra lá Porque, ó Fusca eu não sei se vende ou não São das combinhas Eu já vendi pra ele também Eu já Puta gasolina, tá ali? Eu não tô achando Puta gasolina Não tá aqui não, bro Ah, tá aqui, tá aqui Ah É que eu não deixei É um pedalzinho do acelerador Agora eu tinha dois farol bons Sim, cara E eu não sei onde fui Ah, eu tinha o embrema também Aquele grandão da Volkswagen É Aí Um eu vendi pra ele faz tempo Mas aí, ó Agora que eu tô Enganizando ali no baú Ah, e os farol lá Que você falou Então Aqui, ó Ó Esse aqui tá com tudo quebrado Esse aqui não adianta nem pegar Mas eu vou ser franco pra você Não adianta enganar não Esse farol não é da conta É do Fosco Não, também não Esse é do caminhão, o Mercedes Ah, do Mercedes É Eu até Mas você atenta e você está restaurando? Está restaurando Ele gosta dessas coisas Que cor que é? É branco e com as faixas Tem um cara aqui Tem um depósito de ferro velho Tem um depósito de ferro velho não Ele mexe lá Ele tem uns caminhão que puxa ferro Ah Não sei se você conhece ele Já ouvi falar Diz ele Eu não sei se ofertaram 50 mil naquele ponto E aí, galera Beleza? Então, vou falar pra vocês Eu acabei de comprar aí os farol Olho de boi pra Kombi Rapaz, é um sonho Mais um sonho Esse é um sonho mesmo Tá ligado? Porque o olho de boi é o auge Tá ligado? Eu usava o Tremendão Só que o Tremendão é É meio esquisitinho Aí eu coloquei o olho de boi agora Bicho do céu O da Kombi, rapaz E eu paguei barato Eu vou falar pra vocês Quanto eu paguei Eu paguei 100 reais Nesses dois farol É... Cara Foi um preço bom Porque novo é 400 a 500 reais No... No... Quando você vai nos encontros Nos lugares Você paga coisa de... É... 300 conto também Qualquer carcassinha aí Esse aqui Ele tá bom Ele tá com um vidro só quebrado Mas eu já vi na internet É 50 reais um vidro desse Então compensou pra mim Entendeu? Vai sair por 150 reais Um farolho de boi zerado Vou chegar em casa Vou desmontar ele Vou limpar ele Passar um bom bril Um limpa-lumínio Deixar ele bonitinho, brilhando E... Está lá, cara Ficou muito massa Eu fiz um takezinho lá pra vocês Mas quando estiver pronto Eu faço por completo Quando eu montar ele mesmo Beleza? É nóis Aquele abraço, galera